Fala galera, boa tarde, aqui é o professor Carlos do CESC Camilhone, nossa amiga professora Ana Paula e o treino de hoje vai ser igual, treino de casa, 25 minutos para fazer 15 atletais treinadores, 20 agachamentos, 30 escaladores e 40 avanços, lembrando, se você cansar um grande exercício, não tem problema, você pode parar, mas o mais importante é você fazer o maior número de ciclos dentro dos 25 minutos, então agora eu vou explicar com vocês todos os exercícios que vocês vão fazer hoje, beleza? Vem comigo! E aí 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 E aí